No vídeo anterior, falamos sobre energia limpa e para entendermos melhor na prática o sentido dessa palavra, vamos trazer algumas ações, exemplos de pessoas que estão preocupadas em diminuir os impactos negativos no nosso planeta. E vocês vão perceber que é possível viver confortavelmente inserindo ações sustentáveis na sua rotina. Vamos lá aprender com eles? De uns 10 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a sentir uma vontade, uma necessidade, uma urgência em fazer alguma coisa que me desse a sensação de que eu estou ao lado do planeta, de que eu não concordo e não colaboro com essa destruição que vem acontecendo na nossa casa terra. E aí eu comecei a pensar de que maneira eu poderia colaborar. E claro, a gente cai naquelas atitudes cotidianas que às vezes a gente pensa, ah, mas eu vou fazer só isso, isso não vai adiantar nada. E eu parei de pensar se vai adiantar, se não vai adiantar, como vai adiantar, eu resolvi agir. Então, de fato, na minha casa do Rio e aqui na minha casa da Serra, eu mudei uma série de atitudes. A maneira racional de usar a água, a maneira econômica de usar a água, a reciclagem do lixo. Aqui na Serra, eu faço compostagem do lixo orgânico. Uma série de atitudes que são aquelas coisinhas do beija-flor, que vai apagar o incêndio, mas que me dão uma certa tranquilidade, me dão a consciência do dever cumprido. E aqui no sítio, aqui no Vale das Videiras, na Serra, eu tive a oportunidade de fazer, de escolher a energia solar. E é um investimento, é um investimento grande, mas que vai me trazer retorno alguma hora, mas, acima de tudo, me traz um retorno nesse sentido, de eu me sentir marcando posição, de eu sentir que eu estou, de alguma forma, deixando para as próximas gerações, para os meus filhos, para os meus netos, a minha certeza de que eu não estou colaborando para destruir. Muito pelo contrário, eu estou fazendo o que eu posso para evitar a destruição. Então, essa é a minha parte. E eu acho que a gente tem que tentar fazer a nossa parte. É a única coisa que a gente pode fazer, e isso já é muito. Então, pensa aí, o que você pode fazer. Vamos juntos pensando, e agindo, e mudando. Nós temos um projeto chamado Projeto Qualidade de Vida. E ele começou com a aquisição de uma propriedade no sul de Minas, mais especificamente na Serra da Mantiqueira. E um dos pilares desse projeto é uma pousada voltada para o público off-road. E ao longo da execução desse projeto, nós fomos adotando ações que estão conectadas com a ideia de sustentabilidade e também preservação do meio ambiente. Nós temos pomar orgânico, horta orgânica, um apiário desenvolvido dentro do conceito de apicultura orgânica. Nós temos aquecimento de água ecológico, cujos aquecedores foram confeccionados com materiais reciclados, como garrafa pet e caixinha tetrapec. E temos também a separação de resíduos, uma parte vai para o composteiro, outra parte vai para a reciclagem. Enfim, são ideias que estão conectadas com a sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente. Essas iniciativas impactam de maneira positiva não só as nossas vidas, mas também a vida das pessoas que estão à nossa volta. E nós entendemos que adotar essas iniciativas é a nossa forma de contribuirmos para termos uma vida melhor não só no presente, mas também no futuro. Perceberam? Cuidar do nosso planeta é a mesma coisa que cuidar da gente. Só depende de nós. Estamos preparando um vídeo onde teremos um bate-papo com um especialista sobre o tema, para que possamos tirar dúvidas e ajudar a gente a efetivar as mudanças necessárias para melhorar a nossa vida. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho